Fala minha rapaziada, hoje eu tô com ele aqui, Soró Silva, um dos grandes cantores aí de forró, de teclado, conhecido, digamos que nacionalmente, principalmente São Paulo, Minas, Bahia, galera, todo mundo conhece. Soró, primeiramente dizer que é uma satisfação muito grande, cara, tá aqui te recebendo, até porque eu sou um cara que acompanha tua carreira desde muito novo e eu te digo que eu sou teu fã, velho, porque antigamente eu via meu tio te ouvindo bastante, então assim, eu cresci ouvindo essas músicas suas que fez sucesso, pra mim hoje é uma honra, velho, tá te recebendo, obrigado mesmo. Pô, rapaz, eu é que agradeço demais, sou fã aí do homem aí, já há muito tempo já também e é uma honra. Nada, honra, é toda nossa. Nesse dedinho de prosa nosso aqui, bom demais. Pronto, vou só, só aguentar o microfone aqui pra você ficar melhor aí, já é. Pronto. Agora aí vai ficar. Vai ficar melhor. É a rádio Emerson. É isso mesmo. Mas é isso, Soró, tu nunca, eu nunca, eu fui procurar, velho, até um dia eu fui fazer tua história lá no canal, aqui no canal, e eu procurei entrevista tua, velho, e não coloquei tanto nenhum na rede social, acredito que essa seja só a primeira entrevista, né, assim, nessa questão de modelo de podcast, essas coisas assim. É a primeira. Primeira. É a primeira, é a primeira. É porque você tinha velho? O homem, o homem, é, é, a galera procura bastante, mas devido à correria, né, aí a gente fica sempre, é, jogando pra frente e tal, tal. Logamente você, é, me ligou o tempo desse aí, né, eu falei, ó, vai dar certo, mas eu falei, falei, ó, a primeira que eu quero fazer é com o Emerson, então, aí deu certo. Aí pra, aí, então, hoje eu sou o primeiro aí, ó, a fazer essa entrevista, mas, mas a galera sempre procura TV, essas coisas que você não gosta mesmo de participar, ou porque você não sente a vontade, velho? Não, é, TV até que eu já, eu fiz uma TV, é, programa do Jacaré. Eu vi isso aí mesmo. Então, mas a, é, a procura é grande, né, a procura é grande, sempre procura, começa a fazer, né? É, é bom fazer pra trabalhar a imagem, né? É bom, é bom. Mas aí, Soró, a galera, é, eu acredito que várias pessoas, inclusive, eu quero saber um pouco da tua infância, né, velho? Até porque, como eu falei, não tem entrevista, então é muito difícil as pessoas saberem de onde é que Soró é, se Soró teve uma vida, é, rica na infância, passou dificuldades. Fala aí, é, pra galera que tem essa curiosidade. Rapaz, eu, a minha vida foi, a minha infância mesmo, foi uma infância muito sofrida, viu, Emerson, é, de família, família bem humilde mesmo, né, bem humilde mesmo, né, os meus pais, e a gente é do interior da Bahia, é... Qual cidade é que você é lá do interior, Soró? Eu nasci, eu nasci em fazenda, né, nasci, nasci em uma fazenda chamada Fazenda Nova América, é, município de Potiraguá. Potiraguá, Potiraguá ficou aí, norte de Itabari? Potiraguá é, sudoeste baiano, né, sudoeste baiano, é, ali depois de, de Tapetinga, né, Tapetinga, você desceu ali, Tororó, tal, você vai chegar aí em Potiraguá. E nós, é, meus pais, é, moravam em fazenda, então foi uma vida, Emerson, muito, muito difícil pra gente, assim, na infância e tudo, né, e que a gente veio de família muito humilde, E aí, né, a gente foi crescendo, né, eu tinha um sonho de, 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 de cantar desde, de, de criança, né, mas nunca tive, é, condições de ter um instrumento pra poder realizar aquele sonho, né. Aí, meu irmão me deu um, um teclado, né, também não aprendi a tocar, aí vim pra São Paulo, cheguei aqui em São Paulo em noventa e três, noventa e três que cheguei em São Paulo. Cara, tem pra caramba, é, tem pra caramba, é, cheguei em São Paulo em noventa e três, aí comprei meu primeiro instrumento, né, e, primeiro, cheguei aqui pra trabalhar. Mas, mas, antes de você chegar aqui de São Paulo, é, é, lá na, na fazenda onde, onde tu morava mesmo, vocês lá trabalhavam de quê? O que que vocês cultivavam? Porque, por exemplo, eu sou da Bahia também, só que lá na minha região eu sou da Bahia, a gente só mexia, morei na roça também, a galera que me acompanha sabe, lá a gente mexia com cacau, né, e na tua região lá, lá, o que é que vocês trabalhavam mais assim, velho? Olha, a minha região, quando eu, é, tinha ali por volta de doze anos, eu já trabalhava, eu já trabalhava na oficina, eu trabalhava em roça de café, né, trabalhava de tratorista, eu trabalhava em fazenda de café, lá na Bahia. Ah, interessante, velho. É, fazenda de café. Mas, assim, Sorão, um fato assim na tua infância, assim, velho, quando tu era novo, tu falou que passou muitas dificuldades, é, um fato marcante, assim, da tua infância, assim, que tu lembra até hoje, que é, tipo, impossível tu, tu não lembrar, velho. Hoje, assim, que tu chegou, tipo, hoje eu tô nesse patamar, mas aquilo que eu passei ali na minha infância, eu não tenho como esquecer. Tu tem alguma lembrança, assim? Ah, rapaz, eu tenho, tenho, nossa, demais. Mas, rapaz, é, tipo, assim, coisas que eu lembro bastante de seu pai chegar nos domingos da feira e quebrava um pão pra poder dar um pedaço pra um, um pedaço pra outro. Caramba, velho. Isso a gente só comia pão só no domingo. Porque não tinha, é, assim, não foi uma vida, assim, como eu vou dizer assim, não foi uma vida que, eu vou dizer que a gente passou fome, né, mas não comia. Eu sei como é que é. Você entendeu? Não passou fome, mas passava vontade, né? É, passava vontade, né, não comia assim pra ficar de boa mesmo, não, sabe? Tu cresceu, assim, no meio de quantos irmãos, assim? Lá nós estamos em doze. Doze, então as coisas é literalmente difícil, velho. Doze, né? Nós, é, dois, né, já morreu pequenininho, nós estamos em doze, em dez, em onze, aliás, nós estamos em onze, né, que tem uma irmã minha que é por parte de pai. Então nós estamos em onze. Então foi uma vida sofrida pra caramba. Então isso é uma coisa que eu lembro bastante, né? Mas na época, assim, teu pai e tua mãe trabalhavam ou só um trabalhava? Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Só cuidava da casa, sempre foi, né? E meu pai é que trabalhava na roça, né? Talvez isso que força mais, né, velho? Porque quando o cara nasce ali no meio de vários irmãos que o pai trabalha, é meio que a forçada de você começar a trabalhar cedo, né? É, eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo na roça. Eu com oito anos eu já trabalhava, já juntava o carvão e tal, já vendia ali pra poder comprar a minha camisa ali, pra poder... Interessante. E aí com quantos anos que tu já saiu da roça ali pra vir pra São Paulo e que a música entrou na tua vida? Foi dezoito anos. Dezoito anos. Com dezoito anos eu vim pra São Paulo. Mas quando tu veio pra São Paulo no intuito já era a mesma música ou o quê? Não, não era música. Eu vim pra trabalhar. Mas tu já era, já tinha envolvimento já no meio, né? Não, eu tinha aquela vontade, naquela vocação e tal, mas não tinha nem instrumento, nada. Tudo eu comecei por aqui. Caramba. Eu cheguei aqui primeiro pra trabalhar. Foi uma vida difícil pra caramba, quando a gente chegou aqui, em 93. Não tinha experiência, moleque com dezoito anos. Já tinha? Eu não arrumava emprego. Tinha estudo, alguma coisa assim? Não, meu estudo foi pouco demais. Pouco, pouco? Chegou a quinta série? Não, eu só estudei só a primeira. Caramba, velho. Mas ainda bem que a leitura é de boa, né? Que é o básico, né? É. Eu só estudei só até a primeira série. E aí quando chegou aqui em São Paulo, as coisas foram difíceis, velho? Foi difícil pra caramba. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 93. Pra você ter ideia, eu fiquei 29 dias parado. E a gente tava, eu morei, eu morei aqui no Capão Redondo. Capão Redondo. É, uma casa que o meu primo, meu primo deu pra gente, né? Ele trabalhava de caseiro, né? Então ele trabalhava de caseiro em Moema. E ele tinha essa casinha lá, ele deu essa casinha pra gente poder morar. Era tu e quem na época que veio pra cá? Eu e meu primo, eu vim com o primo meu, Irineu. Foi ele que me trouxe pra São Paulo. Aí ficava... Falou, vamos pra lá, tá? Até pra nós vim, até pra mim vim pra São Paulo, pra você ter uma ideia como é que o negócio era tão difícil, né? Pra mim vim pra São Paulo, eu vim com dinheiro emprestado, que a minha avó me emprestou o dinheiro da passagem. Pra mim vim pra São Paulo. Ela me emprestou o dinheiro. E quando eu cheguei em São Paulo, eu arrumei emprego e fiquei 29 dias parado. E aí pronto, já tinha acabado. Só tinha um arroz e era a última cozinhada. Caramba, velho. Era a última cozinhada e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aquilo batia assim um pânico na minha mente. Eu falava, poxa, será que eu vou morar na rua? O que eu vou fazer? Aí, graças a Deus, eu arrumei emprego pra poder trabalhar num restaurante. Aí um colega nosso falou assim, ó, lá na vereador Zé Lins e tal, tá precisando de um ajudante de cozinha. Aí eu falei, ah, então eu vou lá. Não tinha dinheiro pra poder pagar, pra poder pagar a passagem. A gente passava por baixo da catraca. Passava da catraca. Era ônibus ou era? Ônibus. 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 Passava por baixo da catraca pra poder ir. Tinha hora que o motorista deixava, tinha hora que fazia, tem que descer. Outra hora os caras eram legais, deixavam a gente passar. Nesse dia que eu fui atrás do emprego, eu não tinha dinheiro da passagem. Eu pedi o cobrador pra eu poder passar de bar da catraca. Deixar a gente passar, a gente foi. Cheguei lá, o cara falou assim, rapaz, você quer trabalhar mesmo? Aí eu não falei, eu quero. Eu não queria nem, olha, eu não queria nem saber de salário. Do valor, só queria mesmo. Eu queria saber o que que era, naquela época. Eu só queria só um lugar. Que tivesse um lugar pra mim dormir e tivesse comida. Pra mim já era o suficiente. O lugar de dormir tu já tinha, né? Que é no caso da casa do teu primo. Era. E só faltava comida agora. Só faltava comida. E como eu ia trabalhar lá, eles davam... Vale a refeição? Não. Como era restaurante, eles já davam o local, o alojamento, né? Pra você morar. E a comida. Eu não queria nem saber de salário, não. Aí o cara falou, rapaz, você não tá com vontade de trabalhar mesmo, esse menino. Aí falou assim, você... Você vem amanhã, meio-dia. Não. Não. Ele falou, você vem amanhã pra entrar 4 horas da tarde. Aí eu falei, tá bom. Você vai... É pra lavar panela. Eu falei, pode ser o que for. Pode ser pra lavar chão. O cara já veio da roça. Rapaz, eu falei, rapaz, é pra lavar. Eu falei, ele falou assim, é pra lavar panela. Eu falei, rapaz, é pra lavar panela. Eu lavo panela, eu lavo chão, eu lavo tudo. Ele falou assim, rapaz, é o homem tá com vontade de trabalhar mesmo. Aí eu... Ele falou, você vem pra entrar 4 horas da tarde. Quando foi meio-dia, no outro dia eu já tava lá. Ele falou, moço, mas era 4 horas da tarde, você já tá aqui. Eu falei, não, moço, eu vim logo agora que eu tô com medo de atrasar. Aí o cara falou, é, você tá com vontade de trabalhar mesmo. Aí, bicho, eu entrei no trabalho. Trabalhei. É, foi um trabalho bom pra caramba. É, lavando panela. Na época o salário dava em custo de quanto, Sorona, mais ou menos? Rapaz, eu, naquela época, era o quê? Um salário mínimo. Ah, então já era bom o tamanho. O salário mínimo naquela época já era... Você é doido, eu não queria... E eu nem tava importando com o salário, não. Rapaz, tinha o que comer, pra mim ali já tava bom. Tô falando pra você, porque... É, é... Naquela época o negócio foi cruel mesmo. Pra você ter ideia, é... Eu chegava assim, e ficava olhando, É, entrava na espadaria E ficava olhando, rapaz, Aqueles bolos de chocolate, Aqueles bolos de cenoura, Com aquela camada de chocolate por cima. Rapaz, eu ficava dali, bicho, Com vontade de comer, Mas não tinha dinheiro pra poder comprar, moço. Não tinha. E eu entrei em desespero. Falei, rapaz, será que eu vou pra rua mesmo? E eu procurava emprego, Eu tava tão desesperado Pra trabalhar, Eu com 18 anos, É, que eu procurava emprego, É... Tinha um ferro velho, eu procurava. Loja de construção, Mas eu não achava. Tu, naquela época, Tu ficou mesmo com medo mesmo de ir pra rua? Fiquei com medo mesmo. Naquela época eu fiquei com medo mesmo, Porque... De ir pra rua, E... E porque não tinha, Porque era a última cozinhada do arroz que nós tínhamos. Caramba. Era a última cozinhada, irmãos. Era a última cozinhada que tinha. Não tinha mais nada pra comer. E pra voltar, quando o cara vem pra aqui, Você não quer voltar, né, velho? É, e naquela época era tudo difícil, né? Não é igualmente hoje, Que você tem o WhatsApp, Todo mundo tem telefone e tal, Que ninguém tinha telefone. É, naquela época só carta, né? Naquela época ela era pro carta, pô. Você é doido. E o teu primo, velho? Conseguiu também? Depois? Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Ele conseguiu, ele conseguiu um trabalho. Aí pronto, aí depois que... Eu arrumei, primeiro eu comecei a trabalhar primeiro que ele. Aí depois ele arrumou outro trampo, né? Numa churrasca que ele tinha, chamava Grill 23, Na 23 de maio. Aí, inclusive, ele pegou e me chamou. É, tinha uma mulher lá que fazia, Que fazia doce, Que eu lavava as panelas, Que eram as panelas dela lá. Ela jogava as panelas, Com água E batia aqui na minha perna aqui. Pá, água vinha e pá, Batia na cara. Caramba, lá onde não? Não podia fazer, falar nada. Lá no restaurante? No restaurante. Meio que humilhação, né, velho? Humilhação total, moço. Você é doido. Humilhação total. Aí ela falou assim, Eu vou lhe levar. Eu vou lhe levar. Ela me chamava de cabaça. Ela falou assim, Eu vou te levar lá pra outra casa. Falei, tudo bem, Regina. Pode me levar, Que tá certinho lá. Eu tô aqui, Aqui eu tô trabalhando. Tá direitinho aqui. Lá tá certo. Eu tenho medo de... Você sabe, né? Tô com bastante medo de ir pra lá, Porque vai que lá não dá certo. Ela falou, não. Lá tá certinho. Vamos pra lá. Que lá você vai... Você já vai subir de carro. Você não vai lavar panela não. Você vai lavar prato. Mas aí já foi bom, pô. Porque aí eu já saí da panela. E pra lavar panela. E fui lavar prato. Porque já é menos pesado, né? É, já é menos pesado. Entendeu? Aí dali, Dos pratos, Aí eu passei pra trabalhar Dentro da cozinha. Aí da cozinha, Eu fui pra trabalhar No salão do restaurante. Né? Tudo na vida é o que? Você ter um... Você ter a boa vontade. Você se esforçar. Então o cara viu que eu... Era esforçado. Era esforçado. Ele foi e me... Me tirou dos pratos. Me colocou pra... Ajudante de cozinha. Aí de ajudante de cozinha, O gerente viu, Falou assim, ó. Eu vou levar... Vou levar você pro salão. Você quer ir pro salão? Eu falei, eu quero. Aí comecei a trabalhar e tudo. E foi desse jeito a minha vida. O último carro que tu trabalhou no restaurante Já foi só salão mesmo. Foi salão, Aí depois, Aí eu fui trabalhar em... Em churrascaria. E eu fui trabalhar de churrasqueiro. Olha aí. Fui trabalhar de churrasqueiro. Aí trabalhei de churrasqueiro. Aí... Trabalhava de churrasqueiro. E tocava nos bazinhos. Aí gravei o meu primeiro CD. Mas como é que isso é essa transição? E tu tá trabalhando de churrasqueiro. E a música já entra na tua vida aqui dentro de São Paulo já. Pra tu entrar no meio artístico assim. Então. Aí tudo começou assim. Eu trabalhava, tal, tal, tal. E tinha um tecladinho, né? Em casa. E um dia chegou uns amigos. E falou assim, Hoje você já toca... Você tá tocando quatro músicas aí de Robério. Você vai hoje tocar. Mas o teclado foi... Tu comprou alguém que te presentou? Não. Aí já foi eu que comprei. Comprou. É, já foi eu que comprei. Aí aprendeu sozinho mesmo. Na tora. A tocar. Fui aprendendo ali. Ranhando ali. Tal, tal, tal. Na tora. E aí esses caras... Esse cara chegou e falou... Eu falei, não, moço. Eu não vou tocar. Eu não sei tocar. Eu só sei essas quatro músicas aqui. Ranhando aqui. Ele falou, não. Vai. O povo quer ir. Me levou pra um boteco. Rapaz, e depois daquele dia ali... Foi que eu falei assim... Rapaz, eu vou continuar nesse trem aqui. Esse negócio aqui é bom. O povo gostou. Aí daquele dia... Foi onde o meu... Ele pegou e me pagou 30 reais. Nesse primeiro show. Nesse primeiro show. Tu falou, opa. Eu falei, opa. Estourei. 30 reais. Aí eu comecei. Aí os outros barzinhos começaram a chamar pra poder tocar, tal. Aí eu fui tocando. Fui tocando. Mas a tua inspiração naquela época ali era Robério. 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 As quatro músicas que tu aprendeu primeiro a tocar foi dele, né? Foi, Robério. Lembra as músicas que era? Era Volte Amor. Tem dó pequenininha. Amor, eu vim aqui pra te dizer. Estou apaixonado por você. Foi as quatro músicas dele. A outra agora eu não lembro agora. Mas eu sei que foi as quatro músicas dele. Foi aí, velho. O Robério. Que ano que era mais ou menos já, Sorói? Aí já foi em dois mil... Em dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. O Robério tava no auge. Tava no auge. Ali foi onde eu gravei o meu primeiro CD. Em dois mil e quatro. Aí eu gravei o meu primeiro CD. Gravei o primeiro CD. E... O primeiro CD... Eu vendi pros amigos. Eu falei, ó. O negócio tá... Tá indo. É só de você ter gravado o primeiro, você já fica feliz, né, velho? Já fiquei feliz. Aí gravei o segundo CD. Não tocou. O primeiro tocou alguma vez? Tocou. Primeiro... Primeiro eu consegui vender... Eu fiz mil cópias. Mil cópias de CD. E vendi. Olha, mas... Interessante. Foi. Vendi. Trabalhando e tal. Primeiro CD e vendi. Aí gravei o segundo, volume dois. Aí... Não vendi nada. Eu falei, vixe Maria. Agora... Tá ruim. Aí... Não vi tocar. Morava... Morava assim. Tinha uns bar assim por perto. Não vi tocar nada. Aí... Eu falei, esse CD não vai não. Aí corri. Falei, vou gravar o do CD. Aí gravei o do CD. Mas só tirando do teu bolso mesmo pra... Só tirando do bolso. Trabalhando ali. Trabalhava na churrascaria. E juntava o dinheirinho pra ir lá. Pra eu poder gravar o CD. Aí os caras... Chegou, me ajudou também bastante. Fazia um preço... Né? Acessivo. É. Tipo... Cobrava 30% do valor, né? Pra poder me ajudar. Né? É... Aí eu gravei o... Volume 3. Aí... Começou a tocar. Começou a tocar em Minas Gerais. Começou a tocar no Maranhão. Aí já fui fazer uma viagem pro Maranhão. Né? E tudo. Aí saí do emprego. Mas quando você chegou a sair do emprego, você já tava meio caminho andado, hein? Eu achei que tava. Eu achei que tava. Saiu do nada assim mesmo, véi? Eu falei, eu vou sair porque agora aqui já dá pra mim ir. Só porque... O que que acontece? Eu tinha nove anos que eu trabalhava já. Nesse restaurante. Aí eu pedi pra sair. Falei, agora eu vou... Tu pediu as contas ou eles te deram as contas? Eu pedi as contas. Não pegou nada de dinheiro, véi? É. Falei, não. Tá bom aqui. Tá ótimo. Eu trabalhei, já me pagou. Tá ótimo aqui. Posso ir? Pode. Não, vai lá. Tenta lá. Se não der certo, você volta. Eu fui e não deu certo. Aí... Foi aonde... Veio a cacetada. Aí foi aonde veio a cacetada. É... Foi aonde eu viajei. Quando eu cheguei em casa. Eu lembro como hoje. Quando eu botei o pé em casa. A mulher tava sentada assim no sofá. E eu cheguei com dez reais. No bolso. Aí ela chorou. E... É emoção. Se emociona pra caramba com essas coisas. Mas isso é assim. Ela falou assim, nós vamos passar fome. Você é doido, hein? Ela falou assim, eu vou ser... Cheguei a entrar lá. Ela falou assim, eu vou ser... Vai... Trabalhar? Nós vamos passar fome. Como é que você sai do emprego... Com duas crianças. O Elton, o Lara. Tudo novinho. E você... Chega com dez reais dentro de casa. O Mercadinho. O Mercadinho. O Mercadinho. O pessoal. Quando eu vou mandar... É... Os meninos comprar. Não vende. Eles não tá vendendo. Eles tá trazendo um bilhete. Que você tá devendo lá oitenta reais. Caramba, véi. Aí o... Meu menino... Já não queria mais ir. Porque o cara não queria vender. Aí a minha menininha também, né? Com cinco aninhos. Moleque com sete. Um com sete. Outro com... Sete um pouquinho. Oito anos. Oito anos. E o outro com cinco. Aí ele já não queria ir. Aí até que um dia... A menina me falou. Falou assim... Não. Falou pra mãe. Falou, não. Mãe, não quero ir. Porque ele tá mandando trazer esse bilhete. Que pai tá devendo lá. Falei, puto. Falei... Aí... Ralei. Trabalhei. E nessa época eu tava parado. E o aluguel, véi? Ou você já não pagava aluguel? Tinha esse lado bom que eu não pagava aluguel. A sorte. Eu tinha a minha casinha. Tinha a minha casinha. Eu não pagava aluguel. Aí... Eu falei. É, o negócio tá difícil. Aí... Ela... Falou. É, então você tem que caçar um jeito da vida. Eu falei. Aí comecei a procurar emprego de novo. Porque a música não deu certo. O CD tocou. O CD tocou e tudo. Também foi uma culpa minha. Porque o CD... É... Eu acertei... Eu posso dizer que acertei no CD. Com música errada de mulher. Começou a tocar e tudo. Mas eu fiquei meio que esperando. Pelas pessoas fazerem por mim. É, mas no caso também. Hoje você olha assim e fala. Pô, aquele foi uma experiência que eu tive. Foi. Isso aí pra mim foi uma faculdade que eu paguei. Eu falei. Aí eu pedi a Deus muito. Falei. Meu Deus. Se o senhor me dá uma oportunidade de novo de eu acertar um trabalho. Mas tu já tava trabalhando depois. Dessa aí tu começou a trabalhar. Em emprego normal de novo. Sim. Aí eu voltei. Pra concluir. Eu voltei. Voltou. Eu voltei. Eu tava... É... Com 12 anos de... Na carteira ali e tudo. Mas eu procurava ali. Não achava em lugar nenhum. Parece que nessas horas as coisas começam a... Não. Sumiu tudo. Não encontrava. Não encontrava. Aí um belo dia. Deus sabe as coisas, moço. Tudo certinho. Falei. Meu Deus. Eu pedi tanto a Deus. E procurava emprego. Mas não achava. Aí também. O que deu ruim. Foi que eu saí do emprego. Perdi o emprego. Eu saí pra tentar na música. Né? Aí. E também. Os bazinhos que eu tocava. Preencheram. Porque eu saí pra tocar fora. É. Botaram outras pessoas. Botaram outras pessoas. Aí eu falei. Meu Deus do céu. E agora? As postas fechou. Fechou mesmo. Totalmente. Nem o... Pra trabalhar. Né? Trabalho. Fichado que fosse. Um bico e tal. E nem os bazinhos. Porque trancou tudo. Porque eu saí do emprego. Quando eu tava trabalhando. Eu trabalhava no restaurante. E tocava nos bazinhos. Aí o CD deu aquele movimento. Tal. Eu falei. Agora eu vou. Eu fui tentar. Viagem. Mas não deu certo. Resumidamente. Essa fase aí. Foi uma das piores. Fala tua vida. Tua vida. Por hoje assim. Foi uma delas. Claro. Foi uma delas. Aí. Um belo dia. Eu tô em casa. O telefone toca. A filha do dono. De onde eu trabalhava. Me falou assim. Você. Eu tô precisando do churrasqueiro aqui. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Aqui. Todos quentam aqui. Não dá certo. Depois você saiu daqui. Eu falei. Eu tenho um bom aqui. Falou. Manda amanhã. Então. Pra mim. Manda amanhã. Eu falei. Pois é. Eu tô chegando aí. Ela falou. Eu não acredito. Eu falei. Eu vou trabalhar. E voltei. Fiquei mais três anos. Mas é uma hora difícil. O cara saiu. Pra tentar alguma coisa melhor. E o cara voltar pro mesmo lugar. Né velho? Mesmo lugar. E o bom de tudo. Que eu deixei as portas abertas. A porta ficou aberta pra mim. Vai até um conselho pras pessoas. Né velho? Sim. Com certeza. Faça sempre o bem. Trabalha direitinho. Deixe sua porta aberta. Onde você passar. Porque uma coisa que eu sou grato demais. Uma gratidão. A minha maior gratidão na minha vida. A minha maior gratidão na minha vida. Foi essa volta. Do trabalho. Do trabalho. Que me chamaram de volta. A minha maior gratidão na minha vida. Foi a minha volta nesse trabalho. Aí comecei a trabalhar. Aí trabalhei mais três anos. Acertei no CD de novo. Que foi o volume quatro. E aí. Saiu do trampo. Aí eu falei. Eu vou sair de novo. Vou sair de novo. Aí. Seu pire solou assim. Você vai. Se não der certo. Você volta de novo. Falei sim. Aí você já vai mais confiante. Já foi mais confiante. Aí. Eu falei. Agora eu não vou esperar. Aí eu peguei. E. O CD começou a tocar. Aí pronto. Eu falei assim. Não. Agora eu não vou esperar por ninguém não. Eu já. Já sofri demais. Esperando pelos outros. Naquela época. Tava tipo esperando empresário. Algo do tipo. É. Esperando os outros. Fazer CD pra mim. É. O cara aí na barraca. Pra poder. Levar o CD. E tipo. Eu tava lá. De braço cruzado. De braço cruzado. Assim. Eu fazia. Até que eu fazia. Mas eu teria que ter feito. Como eu fiz. Da pela segunda vez. Então aquilo pra mim também foi bom. Foi bom. Foi um aprendizado. Foi. Demais. Aí patrão. Aí na hora que o outro começou a tocar. Aí eu falei. Ah. Agora. Deixa comigo. Agora eu vou. Eu vou aproveitar essa oportunidade. E comecei. Gravava o CD. Botava um bonézinho aqui na cabeça. E entrava em todas essas casas de São Paulo. Desde Canecão. Só não entrava no CTN. Mas essas outras casas. E tudo eu entrava. Colocando o CD. Dando o CD pro povo. América. Canecão. Tropical. Tudo. Todas as casas. Eu saia na noite. E saia dando o CD. Tinha casa que não deixava a gente entrar. É isso que eu ia te perguntar. Que tu meio que sofreu muita humilhação. Nessa questão de entregar o CD. Em casa de show. Porque eu vi um caso semelhante com o cantor. Que eu fiz entrevista. Falando que. Teve uma vez que ele chegou na casa de show. Quando ele virou as costas. O cara foi lá e quebrou o CD. Eu ia te perguntar. Se tu que. Teve essa. Essa experiência também. Vem de os caras quebrar um CDT. Ou algo do tipo. Olha. Quebrar não. Mas. Tipo assim. Eu chegar na porta da casa de show. E pedir pra entrar. E o cara não deixar. E chuva caindo. E eu me molhando ali. E eu. Eu falei. Não. Tudo bem. Não deixou eu entrar. Mas eu vou ficar aqui. E eu pegar o CD. Distribuindo pra turma. Na hora que foi embora. Aí todo mundo saia tocando o CD. O pau quebrando. Já virou sacanagem. Já virou vulnerável. É isso daqui a pouco. Não demorou o negócio de. Três meses. Foi que esse CD. Não sei se você lembra. Eu lembro. Esse CD tocou bastante na minha região. Lá da Bahia. Já virou sacanagem. Uma quer subir. E a outra. Era top de massa. Você entendeu? Então naquelas casas. Dali. Nessa casa mesmo. Que eu. Cheguei na porta ali. Pra poder entrar. E o cara não deixou eu entrar. Depois eu cheguei lá. E casa lotada. Na verdade ali. Tu tava indo mesmo. A força mesmo. Só a força do sonho. Né véi? Só a força do sonho. E deve ser difícil. O cara que tipo. O cara vai chegar na casa de show. Pra entregar um CD. O cara não deixa. E depois o cara volta. É a atração principal do evento. Né véi? E eu falei. Pro dono da casa. Eu falei. Eu vim aqui. Ah mas eu não sabia que era você. Você sabia que era eu. Eu falei que era Soró. Mas os caras vão lá. E desprezam. E o cara pensa que o mundo dá a volta. Né véi? Tudo dá a volta. Aí graças a Deus né. Começou a tocar. Tudo. Aí pronto. Aí graças a Deus. Nós estamos aí na luta. Na luta. Mas foi difícil a trajetória. Não foi véi? Foi. Difícil. Humilhante demais. Né? É. Já cheguei. É porque eu também tocava no Ibarzinho também. É. Chegar no bar. Tem outro cara tocando já no meu lugar. É doido hein. Aí o cara não. O patrão falou tal. Não sei o que tal. Falei. Mas Deus é. Deus é maravilhoso. É. Muitos. Querendo. É. Travar. E pra você ter ideia. É. Eu não tocava em casas. É. Nessas casas. As grandes. As grandes. As grandes. As grandes eu nem falo. As médias nem? Não. Eu falo já das pequenas. Eu não toquei em casa. Não toquei nas casas pequenas. Não toquei. Eu não tinha oportunidade de tocar naquelas casas pequenas. Não dava oportunidade pra mim tocar ali. Como ter as bandas de abertura e tal. Eu sei. Eu não fiz isso aí. Tu já foi direto pra as grandes. Mas por causa do teu potencial mesmo. Que tu tava. Eu fui pra as grandes porque. Estourou. Deus abençoou. E eu. O trabalho foi. E aí sim. Eu. Eu. Eu cheguei a tocar naquelas casas. Mas tipo assim. Eu não fui aquele cara que tipo assim. Chegava. Chegava ali no recanto gaúcho. Vamos se pôr. Era banda de abertura. Tocar e tal. Eu procurava bastante. Mas não tinha. Não me dava essa oportunidade. Mas Deus é maravilhoso. Né. Graças a Deus. Abriu as portas. Eu acho que até hoje ainda existe. Mas tu acha que naquela época. Existia muita máfia. Aqui dentro de São Paulo. Principalmente com as bandas de forró. Eu acho que hoje tá. Bem menos né. Bem menos. Eu acho que hoje tá melhor. Hoje né. Hoje as pessoas tá mais. Hoje quem dita. Tá mais humano. Quem dita também. Hoje em dia é o povo né. É. Mas naquela época tinha muita máfia. Nessa questão né. Pra você entrar em um lugar. Era muito difícil né. Era muito difícil né. Muito difícil. Mas hoje eu acho que tá bem melhor. É porque hoje também pela questão da internet. Hoje o povo. O povo que escolhe. Eu quero isso e acabou. Você entendeu. A internet hoje ajuda muita gente. Hoje é outra. Hoje é outra coisa. Outro mundo. Porque naquela época. E pra tocar em uma rádio. A música pra tá estourada. Tinha que ir pras rádios né. E na lua. E a rádio só tocava o que eles queriam né. Só o que queriam. Então você pagava. É. Não tinha esse negócio. E você. Você não tinha condição. As músicas só eram tocadas na rádio. Rádio caro demais. Às vezes você tinha uma música boa. Tal, tal, tal. Mas você não tinha condições. De botar pra poder tocar numa rádio. E a minha vontade. A minha maior vontade que era. Era de eu botar a minha música pra tocar na rádio. Mas cadê? Eu não tinha condições de botar. Então a internet ajudou muito. Hoje. Se você hoje tá com uma música boa. Patrão. Pronto. A internet toma conta. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Hoje em dia você é o seu próprio divulgador. É. Seu próprio divulgador. É interessante. Eu até tava olhando. Falando nessa questão de música. Tem umas músicas tuas. Que tá com 10 milhões. 30 milhões de visualizações. Né. Daquele DVD que tu gravou né. Tem. Tem. Já tem. É. A música mesmo. Rapariguero da Roça. Tá com 32 milhões. Aquela música sucesso. Não foi? Sucesso. E o principal de tudo. Como eu falo. É direto. É pra minha companhia. Que é orgânico. Tu não pagou nada pra. Não. Pra comprar. Subiu orgânico. Ali é. Ali é. É. Gravei a outra música agora. Casinha lá do fundo. Já tá com 10 milhões. É. Lancei uma agora. Dia 30. Dia 30 de setembro. Eu lancei uma. Tá com 13 dias. 13 dias né. 12. 13 dias aí. A música já tá em meio milhão. Eu vi. Você posta no meu. Fiquei feliz pra caramba. Patricinha. Isso mesmo. Eu vi essa música aí. Tá crescendo ela. Tá crescendo bastante. Porque tu não é aquele cara tipo que. Que estourou, estourou. Mas tu tem uma carreira consolidada né véi. Que onde tu vai a galera te conhece. Por exemplo. Tu não participou de programa de televisão. Mas tua imagem é conhecida véi. É impossível a galera. No show diz que é aquele que tá tocando. Isso é o que é interessante. E sem pagar né. É. Vai aí. Nas forças de Deus mesmo aí. Sem. Mas pra tu assim Sororó. Qual foi a música assim mesmo que. Que te deixou mesmo conhecido mesmo véi. Tô comprando é boi. Tô comprando é boi. Tô comprando é boi. Foi a música que me colocou no mercado. Tô comprando é boi. Que aí veio né. Todas as bandas gravou. Todas as bandas gravou. Até artista global. Gravou a música que eu tô comprando é boi. Essa música me ajudou muito. Essa música me colocou no mercado. Era a composição tua mesmo? É. Composição minha. A maioria das músicas é tudo tua composição né. É. Eu gosto de dar umas canetadas aí. Tem hora que a gente acerta. Tem hora que é. É. Mas é bom pô. Quando o cara é o próprio compositor que. É. Que vai ficando interessante. Aquele DVD que tu. Que tu gravou. Foi onde que em São Paulo vem? O DVD. Raparigueiro da Roça. Raparigueiro da Roça. Foi no Rancho do Comancho. São Bernardo dos Campos. Foi só pra convidados ou foi aberto? Olha. Foi. Só pra. Só pra convidados. Só pra convidados foi. Não foi. É. Uma festa assim. É. Tipo assim. Pessoal pagar ingresso. Eu sei. Convidei algumas pessoas ali. Primeiro eu tinha muita vontade de fazer um DVD. É. Sem público. Aí o Rancho do Comancho e tal. E eu comecei a convidar um, convidar o outro e falei. Não. Vou fazer uns convidados aqui. Né. Pessoal de casa de shows. Os amigos. Né. É. Algumas artistas também participaram. Né. Que foram as participações que teve no DVD? Ó. Participou. É de Lima. Participou. É. Cobra do Sax. Aí veio. É. Robério. Robério participou. Marquinhos participou. Marquinhos Cinturinho de Molo participou. Então foi um... Teve essas participações aí, né? E foi um DVD bacana, né? E... Logo assim que nós gravou, veio a pandemia. Esse DVD foi bom demais. Pra você ter ideia, essa música aí, Rapariguete da Roça, né? Que foi gravado lá no Rádio do Colomão. Acho que já tá com 32 milhões. Aquele ali foi o... Digamos que o maior projeto teu de audiovisual soltado diretamente na internet? Sim. Aquele ali. Porque os outros foi mais... O que tu gravou foi em 2013 que tu gravou no DVD ou foi em 2014? Foi em 2012. 2012. 2012. Foi com o público aberto. Mas era pra DVD ainda, né? Aquele disco lá. 2012 eu gravei lá em Guarulhos, no Mansão Dança. Uma casa que tinha lá em Guarulhos, né? Mansão Dança foi o primeiro DVD. E aí como tu gravou esse aí, diretamente pra internet. Qual é a experiência, assim, que o cara que tu teve, assim, velho? Na questão de números. Porque naquela época eu não tinha muita noção, assim. E tu lançar, por exemplo, esse DVD que tu gravou lá no Rancho, lá. Tem uma música com 10 milhões, outra com 30. Tu tem, assim, a noção dos números ou tu nem... Não tenho a noção. Não... Não tenho. Porque, pra mim, foi uma coisa, assim, uma surpresa muito grande pra mim. Porque, até mesmo, pra você ter ideia, o meu canal... Quando eu gravei aquele DVD... Sabe quantos inscritos eu tinha no canal no YouTube? Fale. Tinha 10, moço. 10 mil inscritos? 10 mil inscritos. Caramba, velho. E pulou disso aí pra... 10 mil inscritos. Você é... Eu já tá com 300 e tantos, né? Então foi o projeto, né, velho? Foi o projeto, foi o projeto. Nossa, não sei, né? Não tem... Tem nem noção, assim. É tanto que hoje eu vejo... Eu sempre tô acompanhando a tua rede social e eu vejo quando tu vai abrir um show, essa raparigueira da roça não pode faltar, né, velho? Não, não pode. Porque foi um... Foi um hit, velho. É. Foi um hit, hein? Essa música é... Ela... Anthony Gabriel, né? Gravou. E... Eles... Tá bem pra caramba também, né? Mas... Eles já gravou ela? Eles gravou primeiro. Ah, gravou primeiro. Depois foi lá e regravou. Foi. Eu gravei. E ele está com 18 e nós já está com 32. Então passou... De... É aquele... Passou... Passou... Essa música aí, sim, passou, né? Duma banda sertaneja, né? Que gravou. Então essa música aí pra mim foi... A música procurou o dono. Procurou o dono. Não adianta, né? Então é desse jeito. É tipo essa música que agora que eu gravei. Não queria... Não ia nem lançar essa música agora. É a Patricinha. E... Assim, velho. É uma música que... Eu... Eu... Eu não ia lançar porque eu não acreditava muito nessa música Patricinha. Ela é a composição tua? É. Eu ia até lançar outra música. Aí eu falei, vou lançar essa daqui. Como é a música inédita, eu vou lançar essa música aqui. E hoje... A música está nos surpreendendo de uma forma, hein? Que eu vou te falar. Alguém te aconselhou a lançar música? Outro amigo falou assim, ah, não. Vou lançar, velho. Foi eu mesmo que falei, vou lançar essa daqui. Achei a história bacana. Falei assim, ah, vou lançar essa daqui. Mas até então eu ia lançar outra. Não era essa aí. De última hora que eu falei, vou lançar essa daqui. E deu certo. Porque assim, é... Dentro de... De... Oito dias que nós lançou a música. A turma está cantando no show a música já, o refrão. Caramba. Então quando você abre a boca... E a turma... Coisas que nunca aconteceu na minha carreira. Coisas que nunca aconteceram na minha carreira. De lançar a música assim, na mesma semana. E a turma está cantando o refrão da música lá. E também pedindo já essa música. Então eu estou vendo o potencial dessa música. Tu vai começar a trabalhar mais ela? Ah, sim. Agora sim. Eu vou... Agora eu vou... Partir pra cima, né? Tem que ser, né? Partir pra cima. Porque os números dela estão bons, velho. Está bom. Bom demais. Dentro de doze dias, já meio milhão. É. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Tal, tal, tal. Então... Então já é um... Está meio caminho. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou que quando começou na música, a sua maior inspiração era Roberto, né? Sim. E qual foi a sensação, velho? De tu gravar uma música com o teu... Digamos, seu maior ídolo, velho? Rapaz. Frio na barriga. É. Tem que sempre ter, né? Suei bastante. Né? E, pra mim, é uma surpresa boa que um cara que eu era fã, tinha vontade de conhecer e um cara que não me decepcionou. Isso é interessante. Né? Se eu era fã, depois que eu conheci esse ser humano, foi que eu fiquei mais fã dele ainda. Um grande artista, um grande ser humano, um cara amigo demais. Então, ali, pra mim, eu falei, meu Deus do céu. Serei. Porque o pessoal tem um modo de falar que quer continuar sendo fã de um ídolo, é só não conhecer. Já tem o contrário, né? Que você conheceu, o cara foi bacana contigo. É bacana demais. Ele é um... Ô, Sorão, outra coisa. O teu estilo musical, tu se considera como um forró ou como um piseiro, um pisadinha, velho? Eu considero como pisadinha. Como pisadinha? Pisadinha. Agora, a mistura, né? Shot, shotzão e pisadinha. Massa demais. Na época que tu começou no ritmo assim, tu tinha alguma inspiração assim, velho? Ó. A inspiração era... Era... Robério, por causa do teclado. Mas a questão do ritmo, porque o ritmo desse Robério pro teu, eu acho que tem um pouco de diferença, não? Não, tem. Tem. É... Ali, foi quando tava aquela onda ali e tal, de... De Robério, né? Aí eu peguei e falei, vou... Vou fazer um meio que parecido ali, mas não quero igualzinho, não. E deu certo. Tipo assim, o nosso ritmo mesmo, é... O nosso ritmo agora da Patricinha, que eu tô trabalhando esse ritmo agora, casinha lá do fundo e tudo, é um ritmo do CD volume 3, que eu gravei lá em 2006. Caramba, interessante isso. É, é, eu peguei aquele mesmo ritmo, né, que deu certo em 2006, né, que eu cruzei os bracinhos e não fui pra cima. Aí foi onde eu falei, né, falei pro Elton, falei, o Elton, vamos copiar esse ritmo aqui. E deu super certo, né? Deu super certo. Hoje, porque ele é uma... Ele é uma pisadinha, mas não é aquela pisadinha agressiva e tal, entendeu? A turma tá gostando. É isso que eu... É, quando o povo gosta... É, tá gostando pra caramba desse ritmo aí, então vou trabalhar ele agora. Isso aí, isso aí, isso aí, interessante, véi. E o bom é que tu tem tua identidade, né? Tu ia, pô... Ah, o ritmo de Sorão é top, né? Tu tem aquela identidade, véi. Não tem aquele negócio que tu surgiu copiando outro ritmo. Tem a tua autenticidade mesmo, né? Isso que é mais interessante, né? É, verdade. Na verdade, eu copiei eu mesmo, né? Que eu tinha largado esse ritmo em 2006. Carrada de mulher. Aí eu peguei ele agora e é o que tá dando certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra coisa que eu pude perceber no teu show é que tu é um dos poucos cantores. Hoje em dia eu falo que aqui que eu acompanho assim do Forró do Piseiro é tu, o Orson Brasileiro e Cintura de Mola, que ainda tem o balé na banda, véi. O que fez tu deixar o balé na banda? Porque o que nós sabemos é que em balé rola muita briga, véi, internamente. Talvez pode ser mito, né? É o cara certo pra tirar essa curiosidade das pessoas, porque tu deixou e se rola muito essa questão de briga internamente no balé, véi. Não. Acho que não. Não é isso, não. Acho que às vezes a pessoa, muitos tiram, acho que também pra poder, né, receita, cortar, né, gasto, né, receita não, gasto, né, e tudo. Mas eu toda vida, eu gostei de trabalhar com balé e eu vou continuar com balé e não pretendo tirar o balé, não. Você acha que pela questão de preenchimento no palco, o que tu acha mais elegante, véi? Ó, as duas coisas. É preenchimento no palco, é mais elegante e o show fica mais animado, né? Fica mais animado, tal, porque você sozinho no palco, tal, né, só um teclado lá no fundo, guitarra, sax, tal, 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 mas é bom, né, ter ali mulheres, né, pra poder dançar, tal. A galera gosta, né? Eu gosto de trabalhar com balé. É isso, é interessante, né, pelo fato de tu ser um cara que o teu ritmo é só no teclado, mas tu não tem essa percepção assim, né, que só o teclado em cima do palco ali não é algo tão bacana, só o teclado e o cantor ali, né, véi? Não, não, eu acho que tem que ter, né, algo mais ali, né, preencher mais, né? É, isso aí. O balé é bom, você tem um palco bonito ali, né, tudo fica melhor também. A galera gosta, né? O maior divulgador do trabalho é o Chos, né, véi? Porque a galera acha que divulgar um trabalho tem que ser ali na internet, mas o maior divulgador mesmo é você no Chos, porque se você cantar em um lugar bem, com certeza, se você animar ali, o contratante vai te convidar novamente, né, véi? Ah, com certeza, com certeza. Esse é o maior trabalho, é esse aí, você fazer o seu trabalho bem feito, não olhar pros lados e você seguir em frente, faça o seu, né, tenha fé em Deus, faça o seu, sem, entendeu? Sem olhar pros lados, que vai dar tudo certo. Isso é interessante. Outro fato que eu queria te perguntar, uma curiosidade, é que agora no São João, véi, viralizou um vídeo de uma menina que, eu acho que foi um casal que é o do palco ali, né, no teu show. Como foi que aconteceu aquela história ali, rapaz? Rapaz, na verdade, eu fui numa cidade, foi na Bahia, praia, esqueci o nome da cidade agora, praça lotada, subindo no palco, o prefeito chamou, falou, vou chamar os casais aqui que eu conheço, tal, tal, fulano, vem cá, tal, 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 colocou aquela turma em cima do palco pra poder dançar, o arrasta-pézão do São João. Na verdade, eu fui ver depois que me mostraram o vítulo, eu não vi na hora que caiu, no momento da queda, eu não vi, depois eu vi o cara lá no chão, falei, meu Deus do céu, ainda chamei, tal, chamei a ambulância, tal, aí o cara tava caído lá, tal, mas daí a pouco ele levantou, já saiu dançando de novo, aí depois foi que eu fui ver o vídeo, como o cara caiu, o cara se empolgou, e papai, 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 Não, não aconteceu nada. Não, o cara veio, depois foi no camarim, tirou foto, falou, não, moça, eu me empolguei e tudo, isso foi só um, fiquei só meio tonto só, e daí a pouco tava tomando cachaça e tava no meio da galera de novo. Isso é doido. É, algo que eu sempre faço pras pessoas, pros cantores que eu entrevisto que vivem de música aqui dentro de São Paulo, velho, é o seguinte, eu direto faço essas perguntas, já é uma pergunta que faz parte do canal, qual a diferença pra tudo que faz muitos shows aqui dentro de São Paulo, qual a diferença de tocar aqui dentro do São Paulo pra tocar no Nordeste, velho? Olha, a diferença é assim, eu, eu gosto de trabalhar bastante em São Paulo, nós aqui, nós temos, é, uma agenda muito boa em São Paulo, às vezes a gente não tá, não tá dando conta de atender, devido, abriu bastante campo, né, fora, né, Minas, Bahia, tal, tal, mas, é, a diferença é, estrutura, né, só essas coisas assim, mais, né, mas. Você não vê tanta diferença. Não, não vejo, não. É que hoje eu percebi que o teu show é muito expandido entre Bahia, Minas e São Paulo, né? É. Os estados que tu faz mais shows? É, esses é os estados que eu faço mais shows, são esses, Bahia, Minas e São Paulo. Mas dos três estados assim, tu acha qual que te abraça mais, velho? Rapaz, é, o qual me abraça mais? É. Rapaz, eu sou apaixonado nesse mundão todo, né, todos os estados aí, bacana demais. Agora, São Paulo é um estado que eu... É porque tu... São Paulo, e é justamente esses três mesmo, né, é até difícil falar, porque São Paulo, eu tô trabalhando dentro de São Paulo já desde 2011, né? Aí, Minas Gerais também. Então, fica uma pergunta meio difícil pra mim te responder, pelo seguinte, porque eu vou em Minas Gerais, nossa, tá uma loucura. Parece que tu tá dentro de São Paulo. Parece que eu tô dentro de São Paulo. Aí eu chego em São Paulo, uma loucura, chego na Bahia, então, junta tudo ali, é difícil saber qual o estado que, graças a Deus, é... No Espírito Santo, a gente chega no Espírito Santo, puxa, é uma loucura também, o pessoal tá... É que o trabalho da gente, ele tá, é, 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 como você falou nesse instante, é, não, não, não é um trabalho que fez assim, puh, explodiu. Tá indo de... Não, nossa, aos pouquinhos, de degrauzinho a degrauzinho. Esse é o bom, velho, esse é o bom. Tal, 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 a gente, tipo assim, é, particularmente, eu acho o nosso trabalho, o nosso trabalho é uma horde crescente, uma horde crescente muito boa. Uma horde crescente mesmo. Crescente mesmo, mesmo assim. É uma coisa, tipo assim, que não, é, não é um pulo. Tipo, você tá aqui, você já passou por degrau, não. É aos pouquinhos. Trabalho, trabalho formiguinha. Talvez, é, quem tá de fora, às vezes, nem percebe. Mas é um trabalho crescente. Não, cara, tá, cresce, cresce. Porque, por exemplo, se tu, tu pega assim, um sorol de quatro anos atrás, tu pega o sorol de hoje, tu vê o tanto que tu já expandiu, né? É, é, você entendeu? Tipo assim, a gente, a gente passa ali, toca na, na capital hoje ali de, de BH, a gente tocou três meses atrás. Quando você vai, agora, só vai, então só tá só aumentando, só aumentando, só aumentando, né? Acho que o trabalho também que a gente tá fazendo, né? Sempre lançando também buscas boas, né? Graças a Deus, e Deus abençoando. E o bom disso tudo também é que o público é muito diversificado, né? Não é só pessoa de, de X faixa etária de idade. Ah, não, 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 não. É, ó, o, 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 o nosso público é crianças. Nossa, show de domingo, é, muita criança, os pais vai pra poder levar as criancinhas, criancinha de, de, de três anos, quatro anos, cinco anos, ele tem que levar, chega lá, quer ir no camarim, quer tirar, canta as músicas tudinho, você chega nos hotéis, tá no pé do ônibus, a gente, a gente chega no hotel, tá no pé do ônibus, cantando uma música, cantando outra, cantando uma música, cantando outra, aí eu tiro a mochila das costas e, e vou escutar, canta aquela, e canta, e canta outra, canta outra. Aí, os jovens, né? Os adolescentes, as, nossa, tudo. Caramba, isso é massa demais. Aí, é, as, as tiazinha, as pessoas mais velhas, tudo também curte, então é um trabalho que é assim, eu, eu costumo dizer assim, de mamando a caducando. Caramba. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Não é tipo assim, é só a molecada, tipo assim, entendeu? Uhum. Tipo assim, é, é só as pessoas, é, mais velha, tal, não, é só criança, não. É, a galera toda, né? A galera toda, galera toda. Isso é muito bom, velho, porque, é, hoje em dia é muito complicado, né, você manter essa faixa etária de idade. E voltando àquilo que tu tava falando de, de, de a banda crescendo de pouco a pouco, porque é aquele de idade que o pessoal fala, né? O que sobe rápido demais, pode cair muito rápido, né? Pode cair muito rápido, é verdade. E aí, quando o cara vai de pouco a pouco, vai só consolidando, né? Ah, sim. Eu, eu agradeço demais a Deus por minha carreira, tá dessa forma. É. Eu prefiro assim. Hoje, em média, assim, tu faz uma faixa etária de quantos shows por mês, Sorão? Hoje é na média de vinte e dois. Vinte e dois shows por mês. Um pelo outro, porque tem, tem, tem mês que eu faço até trinta. Caramba. Tem mês que eu faço dezenove, tem mês que eu faço vinte e quatro shows, né? A nossa agenda é muito boa, graças a Deus. Graças a Deus, né, velho? Graças a Deus. Então, a média, você colocar assim, é, a média anual, um pelo outro, é, é, na média de vinte e dois. Vinte e dois, show. Então, tá bom demais, é interessante. Bom demais, bom demais, graças a Deus. O, o, o percebendo assim, teu repertório, dá pra ver que tu não é um cara que gosta muito de, de ir pro modismo, cantar muitas músicas de putaria. O que tu acha disso, velho? De música de putaria, assim, no repertório? Olha, tem gente que gosta, né? E tudo, mas eu não, não vou muito pra esse lado, né? Por que que eu não vou muito pra esse lado? Pelo seguinte, o que nós tava, acabou de falar agora, tem crianças, é, muitos, é, pais que levam criancinhas pra poder assistir os shows. Então, é, eu preservo muito isso aí, porque eu, eu sei, né, que ali tem crianças, tal, tal, então eu não gosto muito de gravar. É, e até pelo fato também de ser pai, né? Então, você, pensa como, tem aquela, não, pô, se eu fosse, eu tivesse minha filha, eu não ganhasse minha filha ou meu filho ouvindo as músicas assim, né? Até grava alguma coisa assim, mas não é, não vou muito nisso aí, não, entendeu? E chega a ser muito explícito, né? É, não, eu gosto mais de tá nessa linha minha aqui, mas, assim, vai chegar, não tem, o que Deus tem pra ti, ele vai te entregar, então, não precisa. Mas o que é que tu, tu acha mesmo em si dessas músicas hoje em dia? Porque hoje o que nós vimos muito é o mercado meio que poluído, velho, isso é, essa é a realidade. Hoje a galera não tá mais ligando muito pra letra de música, coloca duas palavras ali e já era, velho. O que é que tu acha disso tudo mesmo, do, do, do atual mercado? Rapaz, eu acho um negócio, eu, sinceramente, eu acho um negócio meio descartável, né? Mas tá descartável aí. Muito descartável, né? Hoje uma música não dura dois meses, mas... Sim, você entendeu? Então, uma música boa, né? Esse negócio de apelação, eu não sou muito pra esse lado, não. É, porque hoje a galera tá apelando demais, né? Porque tu pega uma música tua, por exemplo, de 2012, 2013, que tu gravou, tu chega no teu show, tu canta, todo mundo canta. Agora tu pega uma música de dois anos atrás, de muitos dessas que estouraram aí, tu nem lembra, velho. Não, não lembra. Não lembra. Tem músicas aí que fez sucesso há quatro meses atrás aí, que eu mesmo, particularmente, nem sei mais, velho. Então, não vou muito nessa vibe, não. Eu fico mais por cá mesmo, né? É negócio mais da roça mesmo aqui, rústico, né? Isso é interessante. É boi, roça, né? Essas coisas aí, né? Graças a Deus tá dando certo, né? É boiadeiro, né? É boiadeiro. Mas é isso, Sorosa. Você queria deixar algum recado aí pra galera que tá te assistindo aí, para os próximos projetos que estão por vir? O recado que eu quero deixar aqui pra galera é que quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, Sorosilva Oficial, né? Se inscreva também no canal do Emerson Isles. É isso, velho. Pode só só o Emerson. Acertei? Não, não acertou não. Só deixar o Emerson só, que tá bom demais. Pô, né? No nosso canal aí. E, rapaz, esse nome teu é difícil, mano. É difícil, rapaz. Não sei nem como foi que eu... Como é que é mesmo? Fala aí de novo. Emerson Isley, velho. Isles. Isley. Nem eu sei esse nome aí, rapaz. Não era pra mim ter colocado esse nome, não. Porque todo mundo se atrapalha, mas o ponto mesmo é diferente. É diferente, é diferente. Você é diferente. Aí. Então, galera, é assim. A gente tá sempre lançando, né? Músicas novas. Agora, tô com um projeto agora que eu tinha vontade de fazer. Eu fiz agora um projeto que eu tinha muita vontade de fazer. Que era gravar um DVD sem público. E eu gravei esse DVD. Inclusive, essa música da Patricinha já é desse DVD. E agora eu vou lançar aí pra galera. E pouco a pouco, né? E pouco a pouco, né? Mas é isso, rapaziada. Obrigado, Emerson. Você tem o parecido aí, velho. E, pô, bate pra mim interessante. Eu é que agradeço, viu, meu irmão? Você é um cara da hora demais, né? Sou seu fã. Nada, eu que sou seu fã. Já de muito tempo. Você é novinho, mas eu sou seu fã há muito tempo, viu? E parabéns aí pelo trabalho que você faz, né? A sua rede social é muito boa. Todo mundo, né? Quando... É o que eu tô falando. Um dia que você entrou em contato comigo, eu já era inscrito no seu canal. Obrigado mesmo, hein? Obrigado eu. Um beijão pra todo mundo aí que nos assiste aí. Que acompanha o nosso trabalho. E é só gratidão. Que Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. É show, papai. Eu acho que...